As unidades básicas de saúde da zona rural do município de Pedreiras estavam em situação precária devido a falta de assistência por parte de gestões passadas. Os homens não fizeram nada para eles, só prometendo, só prometendo. Hoje vamos conseguir o posto de saúde de novo, né? Que é importante para o povo, né? Através da doença, quando o pessoal quer consultar, quando quer procurar um remédio para ter aqui o posto de saúde, né? Então, nós estamos aqui para receber este posto de saúde, né? E para proporcionar saúde de qualidade aos moradores, a prefeita de Pedreiras assinou a ordem de serviço para a construção da unidade básica de saúde do povoado de Pacas e também recebeu a doação do terreno onde em breve será construída a UBS do povoado Paldar. Isso aqui vai ter um local adequado para atender todo esse pessoal aqui, um atendimento completo. Esse posto aqui vai ser derrubado e iremos construir um novo posto de saúde aqui para esse povoado, que é um anseio muito grande, né? Foi um pedido da população e a gente não pode deixar de atender. Nós já temos dado um suporte bem grande em Marianópolis, né? Que tem atendido toda essa região, mas nós precisamos que o pessoal seja atendido no próprio povoado. E é o que o pessoal do povoado Pacas e do povoado Paldar vão beneficiar com a reforma desses dois postos de saúde. Essa é a missão da gestão tempo de reconstruir, melhorar a qualidade de vida da população de Pedreiras, interiorizando ações desenvolvidas pelo Executivo e devolvendo a autoestima dos moradores da zona rural.